Fala na ação cervejéria do Breja Maníacos! Todo mundo grava Heineken Zero. Como nós somos diferentes, tenho uma surpresinha pra vocês. Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos! Como o Renato disse, estamos inovando. Ou não, mas a gente traz sempre novidade pra cá, novidade no canal e cerveja boa. Às vezes. Mas, bora lá, experimentar essa novidade que apareceu no mercado. Estrela Galícia, já gravamos aqui no vídeo o número... 66. Ah, tem que dar a postada do Breja Maníacos, isso que eu falava, mas ele se antecipou. E agora a gente vai experimentar aqui, ó, a versão zero. Bora lá? Pra tu ver como a gente é diferente, a Tarita tá de long neck e eu e o Baís estamos de latinha. Ó, ó, ó. Cerveja essa aqui faz parceria com a Casa de Papel, não a zero, né? O Tito, nós já demonstramos. É engraçado que a lata que fala que ela... É, a lata que diz que é importada mesmo da Espanha. Tem até o site aqui, estrela galicia00.es de Espanha, né? Bacana. Essa aqui também. Ó, a long neck também, importada da Espanha. Não sei se vocês conseguem ler. Mas, bora lá. Tô espetacular. Você sabe quando ela tem de ter alcoólico? Você sabe quando ela tem de ter alcoólico? Ah, imagino que zero. É, essa ideia é bacana porque muita gente precisa, às vezes, trabalhar depois de um churrasco, depois... E isso daí não impede de tomar cerveja, né? Então, a gente veio aqui pra provar se tem aquele gosto, tem aquela pegada de cerveja mesmo. A gente tem visto aí alguns canais, inclusive, a da Heineken, a galera falando bem. Vamos ver se a estrela galicia segue o mesmo caminho aí. Vamos lá? Vamos experimentar? Tô piosa. Bora lá. E aí, veja que tem água, malte de cevada, milho e lúpulo. Todo mundo já tá sendo bonito, eu tô aqui com o meu copo americano, ó, copinho. Eu tô com o Mickey, porque o Mickey não bebe. Renato, esse copo é muito fofinho. Cara, cheiro de malte, né? Muito malte. Caramba. Bora brindar pra beber. Saúde. Saúde. E, Renato, sabe o que acontece com quem bebe e não brinda, né? Eu fiz assim, só não falei. Cara, isso aqui me remete muito ao momento que eu tô fazendo cerveja. O cheiro é exatamente esse. E aí, eu tenho a mania de experimentar, né? Assim que ela tá pronta pra jogar a levedura nela, eu pego um pouquinho pra beber. É meio adocicada, meio não, é bastante adocicada e zero álcool, porque o processo ali ainda não tá com álcool, né? Cara, me parece muito isso. Então, a cerveja tem um cheiro muito presente do malte, do pão, né? Lembra do malte? Do pão. E na boca também acontece isso. E falta mesmo o álcool. A cerveja, você tem aquela pegada de... Mesmo que ela seja leve, mas você tem um gostinho de álcool. Essa daqui tem... É óbvio, porque não tem álcool, né? Mas falta alguma coisa, né? Mas, cara, você que gosta de cerveja e precisa beber... É, precisa, né? Você tá no churrasco e quer beber uma cerveja e depois precisa dirigir ou depois ir pro trabalho e tal... Cara, acho que vale a pena. É uma experiência boa. Tem pessoas também que não podem ingerir bebida alcoólica, mas gostam de cerveja também. Vale a pena. Gostei, cara. Assim, obviamente que aí a gente vai avaliar por conta do que ela propõe agora, né? Não é o meu gosto, e sim o que ela propõe. É uma cerveja que tá bem equilibrada. Ela é bem mais encorpada que uma cerveja mainstream com álcool. Não sei se vocês sentiram isso. Ela tem o aroma e o sabor maior também. Tem carga bem alta. Minha nota aqui é 9,2. Que aí, Renato? O que é que eu falo? Cara, a cerveja me lembra muito... Acho que todo mundo que bebeu... Não sei se todo mundo, mas eu não vou dizer que eu já tomei meus forres. Principalmente no Mar Novo, né? Chegava em casa e a dormia, quando tomava o banho e tudo, quando acordava no dia seguinte, ainda ouvia a Débora. Pô, tá cheirando a água, tá cheirando a cerveja. É isso aqui, cara. É o cheiro dela é isso. Ela me remete a isso. É como se estivesse exalando a cerveja, né? Ela tem realmente... Você sente o malte no aroma forte. Vem, 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 me lembro no Maracanã, comemorando o título, todo mundo chapadão, aí já vem que cai cerveja pra tudo que é lado e tudo, é esse cheiro que eu sinto dela. Não curto. Acho que a pessoa não precisa de tomar cerveja pra se sentir sereira socialmente. Se ela não bebe, se ela nunca bebeu, ela não precisa comprar cerveja zero, ela pode comprar o suco, uma água. Tem muitos amigos que fazem isso, a gente ri, brinca o dia todo, em churrasco, pós-futebol. Mas se a pessoa está, assim, tomando algum medicamento, alguma coisa que não possa beber, se ela gosta do sabor do malte, aí sim eu recomendo, entendeu? Se sim, vale. Não acho que vale, mas eu nunca bebi, vou tomar uma zero, se não vale, não indicaria, no meu caso. Como é pela proposta, eu acho que, analisando todo o contexto, é nota 7,5. É, então, não curti. Nem pela proposta? Assim, a gente tem que pensar na proposta, tá? Beleza, até pela proposta mesmo. Não curti, vou dizer por quê. Eu lembro uma vez que eu estava aí com o Baez, Baez produzindo cerveja, e eu fiquei ajudando, em algum momento lá, me meti a fazer com ele, e aí teve, e eu fiquei lambendo a mão, nojento, tá, mas fiz. E é aquele doce demais, naquele momento que a cerveja quer o mosto lá, a galera, as leveduras não começaram a trabalhar, não foram inseridas, então não sei fazer cerveja, o cara que faz cerveja do Brejo Maníaco, Zé o Baez, mas eu me meti lá, de curioso que eu sou, e fiquei lambendo a mão. E aí, é exatamente isso, o doce demais. Eu achei, eu, o meu paladar, ela tá, é... Ela tem mais cheiro de cerveja do que gosto de cerveja. Eu percebi isso. Mas aroma, aroma você vai ali, ó, pãozinho, você espera uma pilsen, e aí, eu botei na boca e não veio. Veio uma cerveja... Choca. Com pouquíssima carbonatação e faltando alguma coisa. É claro que o que tá faltando, é óbvio que a gente sabe que é o álcool. Então, assim, eu já experimentei outro tipo de... Outra cerveja sem álcool de, né, outras dessas de mainstream, e gostei mais, ficou mais próximo da cerveja que eu tô acostumada. Então, essa aqui eu não curti, não. Mesma proposta. Eu já bebi a Brahma Zero, e ela é muito próxima. Então, eu bebi a Brahma Zero também. Até por curiosidade, pra saber. Tinha churrasco, e aí os amigos que estavam dirigindo não queriam, não podiam beber álcool, queriam estar bebendo cerveja, acompanhando a galera, e eu experimentei. E não senti diferença no sabor. Claro que a gente sente o álcool que falta, mas aqui eu senti diferença, sim, da cerveja, da Estrela Galícia, para a versão 0%, não curti, não. Então, eu vou dar uma nota 3. Pelo aroma que tá de pãozinho, vale os 3 pontos. Eu não quis entrar no mérito do processo, mas é isso aí. Quando a gente visita fábricas, todo mundo que já visita fábrica, chega nessa hora aí que você falou, tá? E o anfitrião, ele dá, caso a gente perca a gente experimentar, é a cerveja antes do álcool, tudo, quando tá no moço, é mais ou menos esse sabor. Quem bebe não vai achar equilíbrio nenhum. E pra quem tá acostumado, é isso aí. Você não acha equilíbrio na cerveja. É uma cerveja... Mas eu acho que é assim, pra as pessoas que realmente não podem beber por conta de álcool, tanto por conta de medicamento, por conta de problemas de saúde, mas gostam de beber uma cerveja, isso daqui é totalmente adaptável. Eu acho que... Ah, certamente. Sim, eu acho que... Certamente. E é... Ela é muito encorpada. Cerveja é gosto pessoal. Sim. Desculpa. É, pessoal. Cada um aqui deu seu... Tanto que foram três opiniões, embora a nossa, que alguma coisa coincidiu, mas foram três opiniões, eu não tenho a gente diferente. Entendeu? É, cerveja chegou especial. Não deixem de experimentar por conta da minha manifestação aqui. Eu não gosto da... Eu gosto de cerveja, mas eu não gosto da ideia de cerveja sem inserção social. Entendeu? Então, eu acho que quando tem essa proposta, a mim desagrada um pouquinho. Cara, as pessoas podem entrar numa roda e beber suco, beber água, e quem quiser beber cerveja vai ser feliz, quem quiser beber água vai ser feliz, entendeu? Então, eu não gosto muito dessa ideia de... Mas é uma estratégia das companhias, elas precisam agregar ao faturamento delas. Pois é, mas aqui é um canal de cerveja. Então, a gente não fala de suco, a gente não fala de refrigerante, nem de... Eu adoraria falar de gin também. Alô, Mutati. Mas a gente está falando de cerveja. E é, fiquei xoxa. Não, não curti, não. Mas é isso, galera. Cerveja, experiência. Você vai lá, nos diga se você concorda comigo, concorda com o Baez ou concordo com o Renato. Comentários abertos. Estou preparada aí para as críticas. É isso aí. É, estamos a zero dia sem... Tem um meme que fala zero dia sem polêmicas. É isso. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Com mais cerveja, mais experiência. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Chama a gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho